Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa trazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Me pague a minha fé Me chama pelo nome Toda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tanto ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Como aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa trazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Me chama pelo nome Que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Me volta nessa hora, estando para fora, eu não sinto a mim Tu és a própria vida, a força que há em mim Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer Tenho tudo em mim, não sou a tua voz Me chamando pra viver, com uma história de poder Remove a minha perna Refusina os seus sonhos Resolva minha vida Me faz com o mar Me volta nessa hora Resolva a cara fora Resolva minha perna Me chama pelo nome Toda minha história Resolva os seus sonhos Transforma minha vida Me faz com quem vai Me volta nessa hora Me leva pra fora Nessuscita-me Nessuscita-me Ainda assim Amém 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 E aí